A paz do Senhor Jesus, hoje é dia 6 de outubro, 6 do 10 de 2021, louvado seja Deus, eu te louvo e te agradeço Pai, por mais um dia de vida, por estar aqui, por esse privilégio de poder falar da tua palavra, do teu amor, mesmo o pouco que eu sei, meu Deus, e também te agradecer Jesus, eu tava lendo ali no Instagram, que a moça deixou, agradecendo que a sobrinha está bem, que tinha sofrido um acidente, tinha me pedido oração no Instagram, e eu nem me lembrei, né, não me lembrava mais disso, gente, não é por nada, é porque são muitas pessoas, muitas pessoas que pedem oração, o nome da moça é Nides, né? E a moça que fez a oração, que pediu, ela pediu oração pra sobrinha Silvânia, que sofreu um acidente, né? A Nilde pediu, e eu orei, louvado seja Deus, e ela disse assim, olá Eliane, obrigado pelas orações, Silvânia já está bem, louvado seja Deus, né? Graças te dou, meu Senhor, por tudo, por tudo, por tudo mesmo, por honrar os meus pedidos de oração, estou aqui, meu Senhor, Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, digno de toda honra e toda glória, Jesus, médico dos médicos, advogado fiel, estou aqui, meu Senhor, e te peço, perdoa meus pensamentos, perdoa minhas palavras, perdoa, Senhor, os momentos que eu recebi de Ti e eu não agradeci, perdão, Jesus, por tudo que tem em mim, que não agrada a Ti, e eu peço, Jesus, que esteja comigo nessa oração, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja comigo, honra Jesus, continuo honrando os meus lábios, os meus pedidos de oração, a minha súplica, por cada um dos meus, quero ler com vocês, Salmo 59, só o número 1 e o 2, né? Aqui diz assim, o título diz, Davi, suplica a Deus que eu livre e proteste a sua inocência, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Número 2 e último, depois você lê o Salmo inteiro. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Livra-me, nos Senhor, de todo o mal, Jesus, livra-nos, Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja Deus. 339 da África Jesus ressuscitado Hoje eu senti um desejo muito grande de cantar esse louvor. Cantei, mandei pra algumas pessoas no WhatsApp E vou cantar ele agora de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó Jesus ressuscitado Grande é o teu poder É verdade, meu Deus. Se comigo, meu amado Dá-me a graça e o saber Aleluia! Glória a Deus! Pra fazer a tua vontade Quero de ti mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Meu Senhor, tu és meu guia Dá-me força, vida e luz Plena paz e alegria Me concede, ó meu Jesus Me concede, ó meu Jesus Pra fazer a tua vontade Quero de ti mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver És a luz tão radiosa Que me traz consolação Com tua morte dolorosa Com tua morte dolorosa Tu me deste a salvação Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome Pra fazer a tua vontade Oh, Jesus querido Oh, Jesus querido Eu quero sempre fazer a tua vontade Me ajuda, Senhor Aleluia! Quero de ti mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Quero, Deus, agradecer-te O teu grande e imenso amor Porque já me concedeste O real consolador Aleluia! Glória a Deus! E pra fazer a tua vontade Quero de ti mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Cante com alegria Cante pra Jesus Quando você faz coisas Pro seu patrão Né? Pra sua família Você procura fazer o melhor E não esqueça Dá sempre o melhor Pra Jesus Pra único Que é digno De receber A honra E a glória A força E o poder O rei eterno Aleluia! Aleluia! Louvado E engrandecido Seja o nome do Senhor Eu quero cantar o número 15 Esse louvor A maioria das pessoas conhece A primeira vez que eu ouvi esse louvor Falou muito no meu coração Ó, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem pau Que do céu Trouxe nosso Jesus Presta atenção Mas eu surdo me fiz Converter-me e não quis Ao Senhor Que por mim Morreu na cruz Aleluia! Louvado seja Deus! Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri Graças a Deus E agora me alegro em sua luz Esse treze aqui é muito bonito Mais um dia senti Graças a Deus Graças a Deus Graças que dou, meu Senhor Meu pecado E vi Sobre mim A espada da lei Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus Apressado Apressado Fugi E em Jesus Me escondi E abrigo Seguro nele Achei Graças a Deus Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Glória a Deus Aleluia a Jesus Quão ditoso então Esse meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Oh glória a Deus Aleluia a Jesus Glórias a Deus Glória a Deus Aleluia a Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Deus bendito E de poder e glória Pai celestial Estou aqui meu Senhor Para te agradecer Por tudo na minha vida Jesus Pelo dia de hoje Pelo pão que o Senhor Não deixe faltar Por estar viva Aqui na sua presença Eu quero te agradecer Por tudo Jesus Por tudo na nossa vida Na minha vida Eu peço Jesus querido Que o Senhor entre Pai celestial Com providência Na vida da Ivoneide Passa Jesus O bálsamo da cura Sobre a pressão Sobre o sangue O coração E a cabeça dela Jesus Eu repreendo Todo espírito de enfermidade Na vida da Ivoneide Só o Senhor tem poder Para curar Abençoa Pai celestial A vida do Jorge Da saúde Jesus Abençoa Deus bendito E Deus de poder e glória A minha filha Meu genro Meus filhos Minhas noras Meus netos e desnetos Minha mãe Irmãos e irmãs Toda minha parentela Eu quero te pedir Meu Senhor Por essa vida Que está sofrendo Com depressão Síndrome do pânio Com ansiedade Insônia Tristeza E angústia Toca nela Jesus Toca Jesus Que ela sinta A tua mão O teu poder agora Aumenta a fé Da tua filha Do teu filho Para que elas sejam Liberta Dessa enfermidade Eu peço Jesus Aleluia Louvado seja Deus Por um casal Que sofre Jesus Eles Pensam que está tudo bem Se acerta Quando vê Começa tudo de novo Diz Eu já não aguento mais Eu vou embora Dessa casa Não permita Jesus O que o Senhor uniu Não separe o homem Abençoa Jesus Os teus filhos Eu repreendo a inveja A fofoca O disse Me disse No meio do casal Abençoa as famílias Jesus Família Em sofrimento Jesus Família Em sofrimentos Por filhos Jesus Em vícios Marido No vício Pessoas No vício Neta Filha No vício Jesus Eu repreendo Toda espécie De vício Da tua vida Da tua casa Da tua família Em o nome De Jesus Senhor Meu Deus E meu Pai Todo aquele que nesse momento Se encontra com a dor Está sofrendo com dor De cabeça De ouvido De dente Eu não sei onde há dor De garganta Jesus Dor no estômago Queimação Dor abdominal Dor no pescoço No ombro Nas costas Jesus A dor É no nervo ciático Que está inflamado Dor nos quadris Fibromalgia Dor nos joelhos Nos pés Nas pernas Tem uma pessoa Que me pediu Para que eu orasse Porque ela está sofrendo Sofre Com a dor No pé Aí Esporão Coloca a tua mão De poder agora Sobre a tua filha Jesus E opera um grande milagre Se ela pediu Jesus É porque ela é como eu Ela acredita Ela crê E eu creio Jesus Que o Senhor Já arrancou Com a sua mão de poder Todo espírito de enfermidade Do corpo De quem está ouvindo Essa oração agora Jesus Eu te peço Quem está com infecção de urina Problemas cardíacos Pressão alta Diabete alta Passa o bálsamo da cura Jesus Eu te peço Jesus E te agradeço Senhor Por tudo Eu quero pedir Pela vida Do Claudemir Alves E a irmã Adriane São um casal De Indaiatuba Abençoa Jesus A vida dos teus filhos Oh Deus Todo poderoso E dá livramento A sua família Em todos os sentidos Senhor Visita Jesus O emprego dele Oh Jesus Eu repreendo Toda inveja Ali naquele emprego Jesus Eu repreendo Todo mal Na vida dessa família Joga por terra Jesus Senhor meu Deus E meu Pai A mãe da Cristiane Lá de Maceió Se encontra muito doente Com falta de ar E uma dor de cabeça Desesperadora Ela me mandou um áudio Nem tive tempo ainda De abrir Pra ver Por que dessa enfermidade Mas seja o que for Jesus Aumenta Jesus A fé da tua filha Agora da mãe da Cristiane E também da Cristiane Que me segue aí Jesus Lá no Youtube Senhor Abençoa essa mulher Passa o bálsamo Da cura Jesus Eu repreendo Essa pressão alta Eu repreendo Essa dor de cabeça Eu repreendo Essa falta de ar Só o Senhor Tem poder Jesus Médico dos médicos Para curar Amém Jesus Eu Termino aqui Essa oração Esqueci de dizer Você que tá assistindo É pela primeira vez Meu nome é Eliane Se inscreva Deixe um like Compartilhe Comente Essa oração Também é um vídeo E eu preciso Da sua ajuda Nessa parte Pra você deixar um like Até a próxima Paz do Senhor